Salve Freigalvão, todo dia é dia de santo, 20 de abril, Santo Inês de Monte Pulciano, virgem. Inês nasceu no dia 28 de janeiro de 1268, numa aldeia chamada Graciano, vizinha da cidade de Monte Pulciano. Por isso, ela é chamada de Santo Inês de Monte Pulciano. Filha de uma família rica, chamada Segne, desde muito pequena, manifestou vocação para a vida religiosa. Aos seis anos, disse a seus pais que queria se tornar freira. Por isso, quando completou nove anos, seus pais a entregaram aos cuidados das freiras de São Domingos, onde ela passou a viver. No convento, Santo Inês abraçou a vida religiosa e fez desabrochar seu espírito de santidade e sabedoria. Tanto que, com apenas 15 anos, foi eleita a superiora da casa. Havia na cidade de Monte Pulciano um prostíbulo famoso, frequentado por um grande número de mulheres. A partir de determinada época, a Madre Inês começou a dizer para as freiras que, um dia, aquela casa seria transformada num convento. E assim aconteceu. Ela mesma começou a visitar as mulheres do prostíbulo, apresentando a elas o Evangelho de Jesus. Madre Inês tinha menos de 50 anos, quando foi acometida por uma dolorosa enfermidade. Presentindo sua morte, ela bendice a Deus, sabendo que tinha deixado discípulas fiéis, inclusive as ex-prostitutas. Ela faleceu no dia 20 de abril de 1317. Sua sepultura passou a ser alvo de peregrinações e grandes milagres, que aconteceram ali pela sua intercessão. Oração. Santa Inês, exemplo de humildade, caridade, vigilância, vida de intensa oração, abençoai-me e olhai para mim, pois vos olho como uma mãe misericordiosa, que intercederá junto a Deus, por mim e minha família, já que necessitamos de tantas virtudes e graças. Que esta fonte de Deus em nós seja saciada, que a perseverança na oração, conceda-nos tudo o que o nosso coração tanto deseja e precisa. Concedem-nos a vossa fé, vossa beleza interior e o vosso amor. Amém. Santa Inês de Monte Porciano, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos une. Amém. 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 Obrigado.